Aqui na delegacia de polícia, vamos tentar conversar com o doutor Guilherme. Muita gente aqui da delegacia. Oh Marina, faz tempo que eu não vi a Marina. Marina querida, o que você está fazendo na delegacia? Depois de um ano e meio voltou. Isso resolveu o negócio aí. Está mais bonita, né Marina? Obrigada. Está mais simpática. Olha. Parabéns. Obrigada. O que você veio resolver aqui Marina? Diga, diga pra mim. Diga Marina, você sempre foi minha amiga. Não, foi assim, é... Ah. O negócio de pensão alimentícia, que o pai dos meus filhos não quer dar nada, sabe? Quem? O pai dos meus filhos, mas... Quem é o pai? Está aí, que saiu agora em aí. Ah, ele estava aqui? Está, saiu quando você chegou. Quando eu cheguei. Sim. Quem é o pai, o nome dele? Raimundinho. Ah, o pai dos seus filhos. Não é esse marido que você viu? Não, não, não. Não é o Diniz, não. Não é o Diner, não, né? Não, não, não. Ah, exatamente. Eu tenho dois filhos com ele. Um de 15, aliás, 16 e 15. E ele não quer pagar? Não quer. Na hora que ele me viu, ele... Não tem quem faça para pagar ele. Aí eu já fui no fórum hoje, aí a juíza mandou vir aqui falar com o delegado, o delegado timou ele lá, e aí a gente está aqui para falar com o delegado. Eu vou mostrar para ele, se ele não paga. Doutor Guilherme. Exatamente, senhor. Então, o pai dos seus filhos, mas você não vive com ele. Não, a gente está separado desde 2017. Certo, então você veio acertar para ele pagar a pensão. Eu acertar. Quanto é que é essa pensão, Maria? Está atrasada. Quanto? Nada. Ele pagava para mim 250, para um filho e para o outro. Dois filhos para ele. Então, dá 500, né? 500 para o comércio. Eu já fiz muito acordo com ele, assim. E ele não cumpra? Só nós mesmos, só nós dois mesmos entrando no acordo, né? Eu falava assim, Ramidinho, eu sei que as coisas estão difíceis, então dá menos 100 por mês. Olha aí o que é, né? 100, né? Dá menos 100. Eu não vou criar filhos sozinha, não. Ele é pai, ele vai criar também, poxa. Não é não, Pacheco. É verdade. Foi errada? Tá certo. Ele não fez, tem que ajudar. Aí ele fala, ah, porque eu tenho uma filha que casou, que é a filha dele. Você tem uma filha com ele? É, que tá casada. Casada? É, tá com 15 anos. Já é mãe, já é bebê, já é sovó, sovó. Você já é vô? É, é sovó, Pacheco. E aí você quer a pensão dela também, né? Ele falou que... Ah, ela tá casada, não vou dar. Ela tá casada, aí você não tem o que ir. Exatamente, vou soltar meu cabelo aqui para ficar mais bonita. É. Pois é, ele falou assim, ah... Eu voltei, Marina, porque aquela vez você tava meia magra, né? É. Ela tá mais bonita. Ah, olha, tá até... Olha, gostei. Ó, aí a gente bota um ó pra ficar melhor, né, Pacheco? Daquele tempo a gente tava muito feinha, né? Isso, mas ficou... Vamos sentar, vamos sentar. Marina, então hoje, mais uma vez na delegacia, traz de pensão. É o jeito, Pacheco. Não é por causa que eles não tão passando fome, que eles têm, eu, né? Pra dar pra eles do bom e do melhor. Só que ele é pai, ele tem que pagar. Você pode me mostrar ele aqui, que é ele daqui? Ele é um jovem, ele tá de calça jeans, bermuda de... Pode me mostrar ele? Hum, deixa eu ver aqui. Pra quê? Vamos lá. Ele tá sentado na... Aquele lado da camisa vermelha? Não, ele tá de camisa roxa. Camisa roxa. Escondeu de mim. Marina! Não tem porquê, né? Quem não deve, não teme, né? Eu tô aqui pelos direitos dos meus filhos. Então, aliás, eu tenho três filhos com ele. Só que só tenho dois registros. Agora, Marina, você já vendeu até garrafada, né, Marina? Já vendi, foi tudo. Eu tô tudo, né, Marina? Agora eu tô quieta, só em casa. Tá em casa? É. Tá tranquila? Tá, tava doentada, que nem tu sabe, né? Todo mundo sabe que eu tava doente, muito magra, que eu fiquei muito... Agora eu já tô mais recuperada, Pacheco. Graças ao meu bom Deus. Tá bem recuperada, Marina, não tá? Bem recuperada. Bem recuperada, Marina. Eu pensei que tão cedo eu não vim aqui na delegacia. Faz quanto tempo que a gente não se fala, Marina? Faz um ano e meio. Por aí é assim, Pacheco. Um ano e meio que eu não vi a Marina. Tá aqui bem, o corpinho dela tá chique. É, toda arrumadinha. E mais uma confusão na delegacia. É por causa disso aí. A tensão limitada. A tensão, né? A Marina, a gente não vê ele aqui. Eu quero resolver ele. Ele saiu, acho que ele saiu aí. Na hora que ele viu você, ele saiu. Queria resolver com ele de boa. Ele vai ter que pagar a prisão dos meninos. Não é questão que... Se ele fez, se ele fez os meninos, ele tem que cuidar. Com certeza não fez? Aí agora quer fazer e não quer ajudar? Você passou quanto tempo ainda com esse cidadão? Passei cinco anos com ele, morando com ele. Cinco anos morando com ele. Não é o Diniz, não. É o Raimundinho. É, Raimundinho. Raimundinho. Pois é, aí eu frio sozinha. Por que vocês se largaram na época? Não deu certo, não. Ele queria me bater, sabe? Queria te bater. Ele me bateu uma vez. Bateu? Ele foi preso, Maria da Penha. Entendeu? Ah, ele bateu em você. Bateu. Você não aguentou. Não, eu não quero. Alarguei faz tempo já. Só que ele tem que ajudar, Pacheco. Vai pra lá, neném. Aí só que ele tem que pagar, né, Pacheco? Porque deu tempo que nós se larguimos. Os meninos ficaram pequenininhos. E eu criando direto, né? Aí fui morar com o Diniz, os meninos pequenininhos. Nós criando também. Ele não dá nada? Na tua conta? Ele dá uma vezinha brigando. Na tua conta, ele te deve quanto? O pai das crianças? Pacheco já vai fazer ano que ele não dá nada? E as outras vezes que ele deu, assim, não foi a pensão toda. Deu cem reais. Ah, Maria tá aqui cem. Falei, é. Aí os meus meninos também. Mãe, aceita aqui pra ele não ir preso, não sei o quê. Tá bom. Então essa é a história da Marina. Mais uma vez na delegacia. Dessa vez é pra resolver pensão. Não, pra resolver pensão alimentícia. A gente tem aqui, né? Tem que vir mesmo. Tem que vir mesmo, Marina. Tem que vir de novo. Querida, muito obrigado pela sua gentileza. De nada. De nada.